Menina fica à vontade, entre e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar vão nessa Gata me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te comecei na madrugada Dançar, rolar, até o sol raiar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te comecei na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Tchê, 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 tchê Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o chão Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Até o chão ganha Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gente Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Até o sol raiar Gata me liga mais tarde tem balada Tentos da Bolima até de madrugada Dançar, bolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você Se você Me olhar Vou querer Te pegar E depois Namorar Curtir o chão Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Até o sol raiar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima